É zambi lutando, ele é lutador, faca cortando. Hoje o Som em Prosa vai apresentar um espetáculo da cultura afro-brasileira com o grupo Jásquissou Zambi. Eles buscam valorizar conceitos e ritmos dessa expressão cultural e fortalecer a luta pela igualdade. O Som em Prosa começa agora! O Som em Prosa no ar, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui Luciane, Kleber, Israel, Fernando e o Ed Florindo, pessoal da Jásquissou Zambi. Tudo bem, gente? Tudo bem. Queria que vocês já começassem explicando esse nome que parece até meio complicado de falar. O nome é um nome ambíguo, tem duplo sentido. A gente estudando aí a música brasileira e também o jazz e as suas vertentes, a gente chegou a essa conclusão. Já que eu sou zambi de origem, né? Então eu canto samba, eu posso cantar machixe, maracatu. E aí ficou Jásquissou Zambi. E vocês começaram esse projeto, na verdade, em 2011, por conta do mês da Consciência Negra, né? Exatamente. Como é que foi essa história? É, todo mês de novembro a gente se reunia pra tocar, pra comemorar a liberdade, né? O mês da libertação dos escravos. E aí a gente foi fazendo o som, foi experimentando também os sons. E foi saindo, surgindo a vontade e o desejo de fazer uma música diferente. E foi onde a gente começou a compor também, né? Escrever. E aí vocês trazem um show que tem até um nome interessante, né? Que é O Negro Que Há Em Mim. Qual que é a ideia por trás disso? Quais são essas músicas e o que elas representam? Então, como diz o saudoso Macau, todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro. Então, a gente entende que nós estamos inseridos num país em que teve uma grande contribuição, né? Afro aqui no nosso país. Então, é isso. É trazer um pouco dessa cultura pra esse show. Exatamente. Vocês vão começar esse bloco agora tocando Dandara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música aí. Dandara foi uma grande mulher. Ela era esposa de Zumbi dos Palmares, que foi o maior líder que a gente tem. E ela era uma mulher que era muito ativa dentro de todos os conflitos que tinham. E aí a história fala muito pouco sobre Dandara. Então, conjecturando, estudando em cima daquilo que a gente tem, é que a gente construiu a música Dandara pra homenagear aí a nossa líder. Já tá travejando, moleca, cadê você? Ela não para, não para. Um saco de manga nas mãos e os índios dos pés enterrados no chão. Oi, Dandara. Ai, Dandara. Viu toda a xipata, estrola e machuca. Mas ela é guerreira, engole o choro, não rola uma lágrima. Já passam de oito com o passo no som da xipata, ainda sou. Cai no chão, é muita exaustão. O sangue nos olha pra ver a justiça salvar. No chão eu não fico, eu vou resistir. Toda vez que eu cair, eu vou levantar. Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, bater a poeira. Se eu cair, eu vou levantar. Cair, levantar, cair, levantar, bater a poeira. Poeira nos pés. Já tô trovejando, moleca, cadê você? Ela não para, não para. Um saco de manga nas mãos e os índios dos pés enterrados no chão. Oi, Dandara. Ai, Dandara. Tudo a xipata estrola e machuca. Mas ela é guerreira, engole o choro, não rola uma lágrima. Já passam de oito com o passo no som da xipata, ainda sou. Cai no chão, é muita exaustão. Tudo o sangue nos olha pra ver a justiça salvar. Ela não vem, não, não, não. No chão eu não fico, eu vou resistir. Toda vez que eu cair, eu vou levantar. Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, bater a poeira. Se eu cair, eu vou levantar, cair e levantar, cair, levantar, bater a poeira. Poeira dos pés. Poeira dos pés. Poeira dos pés. Poeira dos pés. Sonho em Prosa de Volta. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui o pessoal do grupo Jás que sou o Zambi, que tem um trabalho muito bacana nessa ideia de valorizar a cultura afro-brasileira. E aí eu queria perguntar pra vocês com relação a preconceito musical. A gente sabe que no período colonial, toda essa questão da cultura, a musicalidade que foi trazida junto com os negros, era uma época que havia bastante preconceito com relação à música até, com essas expressões musicais. Hoje ainda existe preconceito contra esse tipo de música? Kleber, o que você acha? Olha, eu acredito que hoje é muito menor, né? Existe um trabalho, assim, no sentido de valorizar essa cultura. E especificamente no nosso estilo, nos ritmos, existe bastante aceitação também de uma forma mais abrangente, diferente do que era talvez algum tempo atrás. E pelo contrário, assim, até acrescento que por mais que o cenário da escravidão, todo esse contexto tenha sido muito triste, muito trágico e tal, mas isso contribuiu muito pra nossa cultura, né? Em diversos aspectos, né? Mas assim, na questão musical, a gente tem bastante ritmos hoje que graças a essa influência, né? É o que a gente ouve e aprecia hoje. É até difícil pensar algum estilo, algum ritmo musical que não tenha sofrido influência da cultura negra, né? Então, se a gente pega o samba no Brasil, mas a gente tem o jazz, a gente tem toda a soul music, o blues também, não é, Luciane? Sim, sim. Agora, assim, e é até engraçado a gente falar um pouco disso, né? O samba no Brasil e o jazz, o blues, né? Nos Estados Unidos. Por que a música acabou seguindo esses caminhos diferentes, né? A música negra nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Bom, depois do bom, velho e blue, né? Que blue significa melancolia, lamento, tristeza. Quando os negros foram capturados e levados, né? Para os Estados Unidos, resumindo a história, lá eles tinham toda uma questão de serem envolvidos na religião erudita, né? No protestantismo, mas era o erudito. E eles tinham um espaço separado para desenvolver as suas músicas, né? Trazidas das suas culturas. E aí, o que aconteceu? Eles foram misturando o que eles ouviam na igreja, o som da igreja, com um som também trazido lá da sua terrinha. Porque eles tinham esse espaço para desenvolver. Então, eles cantavam com desenvoltura. E naquele espaço, naquele espaço, eles poderiam lamentar, eles podiam expressar aquilo que eles estavam sentindo, né? Então, eles cantavam, por exemplo, E eles tinham toda a condição de desenvolvermos com a altura vocálica. Porque eles tinham um cantinho lá para eles desenvolverem. Aqui no nosso país, ao contrário dos negros cativos lá, os negros que foram capturados e que foram mandados para cá, eles tinham toda aquela questão da resistência, dos capitães, né? Então, quando eles cantavam, era um som muito alto. Então, o que o pessoal imaginava? Os brancos imaginavam? A rebelião vem para vir aí. Então, chicote nos negros. E para eles se adaptarem, então, eles foram se adaptando na questão da harmonia, que o Brasil foi crescendo muito, das danças, dos tambores, né? Dos atabaques e a voz. A voz foi ficando uma coisa pequenininha. Então, se lá, do outro lado, os negros podiam desenvolver uma escultura vocálica, né? Aqui não. Aqui tinha que ser aquelas cantigas de criança, de ninar, né? Algo muito alegre, que não mostrasse o poder vocálico que o negro tinha. Então, a voz do negro era... Era tudo muito pequenininho, né? Mas, para mim, tem muito a ver. Tanto a galera de lá, quanto a galera daqui, né? Negro de lá e negro daqui. Tem muito a ver. Agora sim, vocês também trazem algumas músicas cantadas em crioulo. Eu queria saber como é que surgiu isso daí. Então, eu tenho uma amiga que a gente faz intercâmbio já há dois anos. Ela chama Vera Figueiredo. Um beijo, Vera. Muito obrigada também pela contribuição. E o crioulo é um dialeto de Cabo Verde. E foi o mais próximo das nossas pesquisas que a gente conseguiu chegar da África, né? Cabo Verde é um país que está a 500 quilômetros da África. E é muito bonito. Sempre fui muito apaixonada pelo crioulo de Cabo Verde. E a gente resolveu fazer algumas transcrições musicais para o crioulo. E deu certo. Eu gosto. Não fica livre, não fica triste, não fica no sol. Não fica a dor do símbolo, presença Não fica tanta... Nunca consigo voltar O buraco contém na pele Ninguém cata, cabineu, p'amor de el De que tamanho, de que amor, que buda Forte, sudade Fronta, surade Vem acredito, vem acham Não está perdido Vem buscar Não vai longe, não escondi Vem buscar Acredito Vem buscar Acredito O abismo faz tanto de boa Não fica livre Não fica triste Não fica missão Não fica tudo sem boa presença Não fica tanto Nunca consigo voltar Ninguém cata, cabineu, p'amor de el De que tamanho, de que amor, que buda Forte, sudade Fronta, surade Vem acredito, vem acham Vem acredito, vem acham Não está perdido Vem buscar Acredito Olá, olá Olá, olá Não vai longe Aqui está Cerca Vem buscar a crente 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 As pessoas mais antigas, eles combinavam, hoje na casa minha, amanhã na sua casa, outra semana na casa do outro, e assim ia. Então para eu colocar um ponto de jogo naquele meio ali, eu tinha que de alguma forma pedir licença. Então o que eu fiz? Eu cantei aquele ponto, cheguei em Nengoma, tive muita diferença, quero cantar meu pontinho, meus pais velhos dão licença. Então a partir daquele momento eu puxo o ponto de jogo. Na época dos escravos, o pessoal dizia que eles até combinavam a fuga, cantando no ponto de jogo, e o senhorzinho deles lá não sabia. E essa questão da língua devia ser muito importante, era importante ter gente que era capaz de se comunicar e situar minimamente os recém-chegados sobre o que ia acontecer, para onde eles iam. Mas principalmente, eu diria que principalmente, eles conversam entre si. Muito bem, documentário aí, jongos, calangos e folias, trazendo um pouquinho toda essa cultura, um pouco dessa história também. Gente, para encerrar, eu queria perguntar para vocês sobre os próximos passos aí do grupo, o que vocês estão planejando, o que vocês vão aprontar ainda em 2015? Bom, a gente tem um repertório, que nós estamos aí em projeto de gravação, mas a gente está fazendo isso com um pouco de cautela, mas atendendo a pedidos, atendendo aí aos convites. Legal. Para encerrar, vocês separaram uma música, né? Zambi, Vinícius de Moraes e do Lobo, é isso mesmo? Sim. Queria que vocês falassem um pouquinho por que vocês puxaram essa música para o repertório de vocês. Bom, essa canção é uma canção muito forte, que retrata o maior símbolo que nós temos, que é Zambi, dos Palmares, que foi o nosso líder que mais resistiu a toda a escravidão negra. E também foi uma forma de escolher essa música como um clássico que nos ajudava... Resume bem também toda essa história de resistência, né? É, e também nos ajudava a voltar às nossas raízes, a fazer a galera mais nova pensar sobre as nossas raízes, as nossas origens. Por isso, Zambi. Legal, muito bom. Gente, brigadão pela participação de vocês aí, foi um prazer conhecer o projeto e muito boa sorte para vocês. Obrigada. Valeu, obrigado. O Sonho Prosa fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem. Lembrando que esse programa também está disponível no nosso site. Tchau! É Zambi Chega de sofrer Zambi Zambi gritou Sangue a correr É a mesma cor O mesmo Deus E a mesma dor É Zambi É Zambi É Zambi É Zambi Oitui, tui, tui É Zambi É Zambi É Zambi lutando É Zambi É Zambi Exame Chega de viver Na escravidão É o mesmo céu O mesmo chão O mesmo amor A mesma paixão Ganga, zumba Vai fugir Vai lutar Com o zambi E zambi gritou Meu irmão Mesmo céu Mesmo o chão Vem Filho meu Meu capitão Ganga, zumba Liberdade 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 Meu capitão Meu capitão É Zambi lutando Ele é lutador Fata cortando Fata cortando Taio sem cor É o mesmo sangue E a mesma dor É zambi Morrendo É zambi É zambi É zambi Morrendo É zambi É zambi É zambi Ganga, zumba Vem aí Vem voltar Vem lutar Vem lutar Vem lutar Vem lutar Vem aí Vem lutar Tui, tui, tui É zambi É zambi